Eu saio correndo, eu saio correndo, assim, eu saio, eu saio, eu saio, eu saio, eu saio correndo pra dentro, assim, meio que me esconder dentro, assim, do salão, sabe, atrás de uma parede, assim, eu olho pra ele, eu olho pra ele, eu fecho o olho, eu faço um pedido e assopra o pé.